Bicho do céu, o maluco tá muito, mas muito apelão. Cara, mesmo você juntando o Noritoshi e a Maki pra tentar enfrentar, que são duas pessoas poderosas, não deu. Sabe, o fato dele ser uma maldição que foi feita de um feiticeiro Jujutsu que tinha uma habilidade muito poderosa, isso já deixa a maldição no outro nível, mas a forma como ele utiliza isso, sabe, ele dando um socão ali no Noritoshi, no Noritoshi usando sangue pra se proteger, a Maki indo pra cima, eles girando pra se defender. Cara, acho que assim, o mais bizarro de tudo isso é que, beleza, eles entenderam a situação, entenderam como ele tava usando os poderes, né, a questão de congelar o ar e socar pra aquela velocidade absurda que ele fica, nossa, eu nem consegui enxergar. Então ele já utilizava os poderes pra ficar extremamente rápido, quando ainda era o minhocão, agora que o maluco é o metapode da vida, ele vai, entende-se que ele tá um pouco mais poderoso. E aí quando ele vem com esse negócio de se afastar do tipo, é meio que, sabe quando você vai chutar uma bola pro gol, e aí tu vai pra trás pra pegar impulso, então foi basicamente isso que eu entendi que ele tava fazendo, ele tava indo pra pegar impulso pra voltar em velocidade máxima. E meu amigo, que velocidade! O bichão veio voando aqui, né? A maldição puxa a arma na velocidade do som a partir de uma porta de sucção no seu corpo, ele comprime com a pressão e energia amaldiçoada, então expele rapidamente para aumentar sua força de propulsão. É o metapode... metapode foguetão! Bichão, foguetão, foi pra cima, destruiu tudo! E o pior, mais engraçado assim, foi a frase no final, né, quando ele vê a Maquia ali toda caída, toda ensanguentada, do tipo, não pode ser, eu perdi uma vez pra isso, e eu não sei o porquê. Mas essa frase do tipo, ah, eu perdi pra isso aí, puta, essa é uma frase que é, sabe aquele prelúdio de derrota? Sabe, aquela coisa do tipo, ele tá se achando um fodão, ah, sério que essa aí que me derrotou da última vez? Eu tô sentindo que a Maquia vai levantar e vai dar uma coça nesse maluco. É, rapaz, vai ser muito interessante de ver. Bom, vamos lá então, né, vamos lá, continuar aqui minha leitura nesse gás pra gente chegar no semanal, e eu quero ver a Maquia levantando, mas eu quero ver ela levantando com sangue no zóio.